Fala galera, depois da gente ver aí nas últimas aulas a teoria sobre as noções de desigualdade social e estratificação social nessa aula aqui, aliás nessa e na próxima, eu trago duas interpretações sobre as razões, os motivos principais sobre a desigualdade social no Brasil com dois pensadores, o Roberto da Mata e o Jessé Souza então sem mais delongas, vamos lá falar sobre o Roberto da Mata Roberto da Mata é um antropólogo, então ele vai compreender a desigualdade social no Brasil através também de uma corrente clássica da antropologia estudando os rituais, estudando os símbolos e verificando ali a apresentação, a exposição de uma certa hierarquia que existia na sociedade brasileira e nesse sentido, ele não classificaria a sociedade brasileira em nenhum daqueles tipos de estratificação que a gente viu não é nem sociedade de castas, não é nem sociedade de estamentos e também não seria tipicamente uma sociedade de classes sociais ou seja, com o capitalismo desenvolvido, avançado, moderno, passando então por um processo de modernização o Brasil estaria situado em uma espécie de correlação entre dois tipos de sociedade essa sociedade moderna do capitalismo, das classes sociais e a sociedade tradicional que seria de estamentos ou de castas então o Brasil estaria ali no meio do caminho, ora se apresenta de uma forma, ora se apresenta de outra então não dá pra gente definir a sociedade brasileira em nenhuma dessas estratificações típicas aqui que a gente utiliza na teoria sociológica então vamos ver o que o da mata aponta em relação a isso pra ele então o Brasil, ora, está ali de um lado em que o todo predomina sobre as partes ou seja, no sentido de uma sociedade tradicional em que o todo é mais importante do que as partes a sociedade que ele chama de holista, né então a prevalência aí do todo sobre as partes ora, o indivíduo seria o principal sujeito aí a gente já entraria numa sociedade moderna, né do liberalismo político, liberalismo econômico aí nesse sentido ora, temos uma sociedade que ela é altamente hierarquizada ou seja, uma hierarquia que esgarça ora, temos uma igualdade formal a igualdade jurídica que é dentro justamente aí dessa modernidade ou seja, todos seriam iguais perante a lei mas a gente sabe que na prática, muitas das vezes nas situações brasileiras, no cotidiano a gente evidencia que isso não corresponde, né à realidade ora, a gente tem a noção de indivíduo funcionando ou seja, a ideia de indivíduo indiferenciado todo mundo realmente submete às leis de uma maneira igualitária ora, na maior parte das vezes prevalece a ideia de pessoa então ele diferencia a noção de indivíduo e a noção de pessoa por quê? porque a pessoa, ela incorpora ou ela traz para a esfera pública para a empresa, para o Estado ou para a metáfora da rua que ele utiliza as relações familiares as relações pessoais que ela tem e ela vai oferindo privilégios ela vai oferindo aqui determinados direitos, né que não são assegurados exatamente na letra fria da lei só que essa hierarquia da sociedade brasileira desse tipo tradicional acaba reconhecendo, né e funcionando dessa forma então a diferenciação entre pessoa e indivíduo na teoria que traz aqui o Roberto da Mata além do mais a gente também teria a ideia justamente das normas não escritas ou seja, existem lá as letras frias da lei que está lá na Constituição que todos deveríamos seguir por igual mas existem normas não escritas que estão em constante funcionamento na sociedade brasileira e essas são as mais interessantes de serem estudadas então a gente sabe que a lei ela não vale igual para todos que alguns indivíduos aqui se sobressaem em relação aos demais por conta dessas relações pessoais, familiares a influência que elas possuem aqui nesse sentido utilizada na esfera pública então também não dá pra dizer que as leis escritas elas seriam assim sempre prevaleceram nas relações sociais também teríamos aí duas figuras diametralmente correlacionadas que é o malandro a figura do malandro e a figura do burguês o burguês a gente entraria aqui numa típica sociedade moderna burguês aqui é utilizado não no mau sentido mas pra falar do típico cidadão de uma sociedade capitalista de uma sociedade aqui de classes sociais mas a gente tem a figura no Brasil a figura do malandro que é o cara que se dá o jeitinho o cara que surfa acima das leis é o cara que conhece os caminhos os meandros e pode ser realmente também figuras importantes tá gente assim né não precisa ser necessariamente o típico malandro lá do Rio de Janeiro não qualquer um pode ocupar essa posição em determinado lugar então quando você lá por exemplo estaciona seu carro numa vaga que não é direcionada para uma pessoa com nenhuma deficiência física né então assim a vaga tá lá pra uma pessoa com deficiência mas você vai lá e estaciona na vaga e tenta se beneficiar disso então são as várias formas né do jeitinho brasileiro ou do patrimonialismo que é justamente essa dificuldade ou deliberada né voluntariada de não distinguir a esfera pública da esfera privada então é você se beneficiar justamente dos seus contatos da sua rede de influência isso aqui é típico de um malandro né digamos assim nessa imagem que usa aqui o Roberto da Mata e aí nesse sentido ele vai trazer ele vai apresentar alguns dos rituais brasileiros em que a gente verificaria a hierarquia ou essa relação entre a casa essa imagem aqui das relações familiares e a rua que é a imagem que ele utiliza para falar das relações na esfera pública rituais são esses ele estuda três principalmente mas tem um quarto que não não é exatamente um evento mas são vários é um ritual mesmo que sempre acontece mas esses três iniciais aqui que ele utiliza a procissão religiosa a parada militar especificamente o chamado dia da pátria né o 7 de setembro e o carnaval cada um ele vai entender uma relação diferenciada sobre essa noção de casa e de rua no carnaval por exemplo é o momento em que a gente tem essa hierarquia brasileira completamente bagunçada é um momento de excepcionalidade onde as pessoas não precisam mais saber o seu lugar né é uma expressão que a gente usa muito no Brasil né você não sabe qual é o seu lugar né vou te retornar para o seu lugar vou te colocar no seu lugar então aqui já tem uma ideia de hierarquia né de funcionamento da hierarquia no carnaval não tem isso os homens se vestem de mulher as mulheres se vestem de homem e vira aquele caos mais provisório né quer dizer no carnaval o rico paga caro para ir assistir o pobre dançar sambar na sapucaí as pessoas que trabalham nos barracões das escolas de samba que são de comunidades no Rio de Janeiro de favelas no Rio de Janeiro então ali você tem uma espécie de hierarquia provisoramente suspensa e depois ela volta termina o carnaval e tudo volta a funcionar de forma hierárquica no cotidiano brasileiro mas um outro ritual que o da mata descreve é o você sabe com quem você está falando que segundo da mata o brasileiro ele gosta ele não gosta de mostrar-se que é superior aos demais ele prefira que os outros saibam qual é o seu lugar então ele não gosta de ser autoritário de ser agressivo para aquela figura aquela imagem que a gente tem consolidada do brasileiro gentil cordial amável hospitaleiro prevaleça né prefira que seja dessa forma só que existe um grau de autoritarismo de hierarquia um grau assim de violência mesmo nas relações cotidianas que o brasileiro tenta dissimular cada vez mais só que em uma determinada situação de conflito onde o outro não reconhece que ele seria superior que ele seria mais importante aí o brasileiro deixa aparecer deixa retornar então mostrar né evidenciar esse profundo autoritarismo essa ideia de hierarquização que a gente teria aqui no nosso país e essa expressão esse ritual você sabe com quem você está falando é justamente o esgarçamento dessas relações porque o cara ele vai justamente dizer olha eu sou mais importante do que você então você reconheça retorne a sua posição de significância e deixe com que eu passe né então ele quer falar ah eu sou uma autoridade muitas das vezes o cara não é autoridade de nada ele é apenas um conhecido de uma autoridade trabalha para não sei quem e mesmo assim ele utiliza essa expressão esse ritual como símbolo né de distinção aqui para prevalecer sobre os demais então a gente retornaria ao que seria a ideia de uma sociedade tradicional aqui nesse caso então quer dizer que as leis então elas não precisam existir já que elas não funcionam não o da mata ele explica que as leis precisam existir as leis formais as leis escritas que estão lá na constituição elas precisam existir precisam de certa forma funcionar de uma maneira muito típica daqui que é o seguinte quem não tem essas relações pessoais quem não tem essas relações familiares aqui de importância quem não tem padrinho né vai acabar morrendo pagão então nesse caso a lei exista para justamente você colocar aquela pessoa que não possui esses privilégios não está nesse grau de hierarquia que é levada aqui nesse caso então nesse sentido as leis existem mas você ser submetido a elas denota vergonha demonstra que você não tem aqui esses privilégios você não goza desse capital social cultural dessas relações então que atravessariam na esfera pública né então você pega exemplos aí recentemente alguns anos atrás um filho de um grande empresário brasileiro muito renomado atropelou de carro uma pessoa que estava andando de bicicleta essa pessoa que estava de bicicleta era uma pessoa pobre era uma pessoa humilde e aí nesse sentido o que aconteceu o cara não sequer foi preso ele atropelou o ciclista o ciclista morreu mas o filho do empresário sequer foi preso ou seja as relações então pessoais familiares aqui elas vão contar nesse capital social para ele se beneficiar acima das leis se fosse o contrário se fosse uma pessoa pobre andando no seu carro popular atropelando um filho de um empresário que estava de bicicleta e esse cara tivesse morrido provavelmente né muito digamos assim podemos dizer que isso aqui temos certeza sobre isso o cara iria preso no mínimo a imprensa ia fazer mó live o cara iria preso então isso demonstra a tese aqui do Roberto da Mata da explicação do porquê que os indivíduos são desiguais é justamente porque esse capital social acumulado das relações aqui familiares pessoais é transferido para a esfera pública para poder então se beneficiar é uma entrada ou seja da casa que é essa figura que ele usa para a esfera íntima sobre a rua que é a esfera pública e a esfera privada então no próximo vídeo aí eu falo sobre o sobre o Gessé Sousa e o contraponto que ele faz ao Roberto da Mata até lá e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.